Quando choro mudo Mas não há nada a temer Via-me nas nuvens Com um piano a arder Dizem-me com rancor A vida não é de louvores Jogo com o que tenho Mas o que tenho não tem valor Sinto-me fraca A vida passa E eu tenho pressa Mamã e papá E é o que é E é o que é E é o que é Não sou mais bebê Sorrisos rasgados Perante indícios falhados Todos têm opiniões Todos querem ter razão Choraram-me as notas Agora só escrevo canções Mamã e papá E é o que é E é o que é Quando a vida dá E não sou mais bebê E não sou mais bebê E não sou mais bebê Amém